Bom, as eleições no Brasil, esse ano, é uma das eleições mais importantes da história do Brasil, porque nós vivemos, no último período, o ascenso de uma corrente de extrema-direita no nosso país que, além da violência política, de instaurar um clima de violência e de ódio na sociedade, construiu uma agenda ultra neoliberal que impactou muito a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, o Brasil voltou ao mapa da fome, a gente tem um estado de miséria, de aumento da violência, de carestia total, aumento dos desalentados, aumento do número de desempregados e, além de um processo de sucateamento dos serviços públicos, de modo geral, e de fragilização tanto da democracia quanto da própria soberania nacional, porque essa agenda ultra neoliberal também é uma agenda extremamente privatizante. Então, houve a privatização de empresas estratégicas nos últimos anos no nosso país. Então, a centralidade dessas eleições é, primeiro, a restauração da própria democracia. Então, é um governo que, embora foi eleito, ele questiona as instituições democráticas e ameaça constantemente golpes, ataques às instituições, seja do legislativo, do judiciário. Então, a eleição tem uma importância de restaurar a estabilidade, a democracia no nosso país, mas também tem uma perspectiva de enfrentar essa crise social, econômica que foi instalada antes com o golpe de Estado, que tirou a presidenta Dilma Rousseff, que foi legitimamente eleita também pelo voto popular e que foi numa manobra entre o legislativo e o judiciário. Ela sofreu injustamente um processo de impeachment que abriu, então, o terreno para essa agenda neoliberal que foi aprofundada com o governo Bolsonaro. Então, essa eleição combina essas duas dimensões. De um lado, a restauração da democracia e, de outro, da gente criar as condições para reverter tanto essas últimas reformas, essa agenda neoliberal, quanto construir uma perspectiva de um novo projeto de país que esteja alicerçado num compromisso com o desenvolvimento econômico, social, na perspectiva de fortalecimento dos direitos sociais, de garantia de melhores conquistas para a classe trabalhadora. E os comitês populares, eles vêm justamente para somar nesse processo. Então, a gente entende que a eleição, a possibilidade de Lula concorrer às eleições, se tornar presidente é estratégica, reestabelecer um governo comprometido com a democracia e comprometido com os interesses da classe trabalhadora. Mas, nesse contexto de neoliberalismo, nesse contexto de neofascismo, só a eleição do Lula ou só a eleição dos parlamentares comprometidos com as demandas populares é insuficiente para a gente reverter esse cenário. Então, desde o princípio, a gente construiu a ideia de que as eleições do Brasil, ela teria que se converter numa campanha-movimento, numa campanha de massas, assim, que o povo fosse convocado não só a votar, né? Depositar seu voto na urna em outubro, mas que participasse ativamente, né? Que fosse mobilizado para ser sujeito do processo eleitoral, não só para a gente garantir a eleição desses parlamentares progressistas comprometidos com essa agenda popular, mas que essas pessoas fossem convocadas a se manter mobilizadas para sustentar o próprio governo, porque existe, né? Essa ameaça, né? De um golpe. Então, mesmo com a vitória eleitoral, né? O próprio candidato bolsonarista vem questionando e colocando dúvida no processo eleitoral. Então, a gente entende que a mobilização popular, ela vai ser decisiva para a eleição, né? Para confirmar a eleição do Lula e dessa bancada de parlamentares de esquerda na sustentação desse governo e criar uma correlação de forças que criem as condições para um projeto não só de reversão desses golpes, dessas medidas antipopulares, mas construção de uma agenda que, de fato, possibilite o desenvolvimento nacional, possibilite um projeto popular para o Brasil. Então, a mobilização popular, a participação popular, ela é central e a gente entende que os comitês, eles vêm justamente cumprir esse papel. É desse jeito que a gente tem construído eles, né? Inclusive, numa lógica, diferente dos governos anteriores do PT, da gente construir não só uma governança com o Congresso, né? Então, mas construir uma governança popular, assim, né? Que a sustentação política do governo não se dê só entre as alianças com os partidos, no Congresso Nacional, mas ela também seja alicerçada na sociedade com a participação popular, né? Que tenha uma governança popular, democrática, que se construa desde baixo, né? Da própria sociedade para dar sustentação ao governo. Então, para nós, os comitês, eles cumprem um papel, tanto no processo, tem cumprido um papel no processo eleitoral, né? De mobilizar e de defender essas candidaturas de esquerda, mas também temos essa pretensão que os comitês, eles permaneçam atuantes durante o governo Lula, né? Que nós queremos que seja efetivamente eleito para que possa dar essa sustentação política e criar essas condições para esse projeto popular para o Brasil. É, o golpe, o golpe de Estado, né? Na presidência Dilma Rousseff abriu uma agenda, foi acompanhado, né? O golpe da democracia, né? Retirou uma presidência legitimamente eleita e construiu uma agenda econômica, política e social que também foi rejeitada no processo eleitoral, que vinha justamente com essa pauta tanto de privatização quanto, assim, de reformas extremamente antipopulares. Então, nesse período, a gente viu a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que causam impactos muito grandes na classe trabalhadora de modo geral, mas especialmente na juventude e a população mais vulnerabilizada, né? Porque a reforma trabalhista, ela destruiu os direitos trabalhistas, que já eram direitos que não chegavam ao conjunto da classe trabalhadora, então tinha uma parte da classe trabalhadora que já vivia numa condição de precarização do trabalho sem acesso a direitos e com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, esses direitos, eles foram totalmente eliminados, retirados do horizonte. Acho que a principal consequência desse período é que essa agenda neoliberal, essa agenda conservadora do bolsonarismo, coloca uma perspectiva, assim, de cancelamento do próprio futuro, né? Então, sim, em determinado período, o capitalismo no Brasil chegou a construir uma certa promessa de inclusão dos trabalhadores nessa ordem formal, né? Nessa perspectiva dos direitos sociais, o bolsonarismo, o golpe, enterrou essa possibilidade, né? De construir uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de melhora de condições de vida. Então, a maior parte, a lógica que prevalece na juventude, na maior parte da classe trabalhadora, é uma lógica de viver o imediato, o agora, o sobreviver a cada dia, né? Não tem uma perspectiva de construir um futuro, construir uma vida melhor. E isso gera um contexto de muita desesperança, porque além da precarização das condições de vida, você não tem nenhum horizonte de melhora. Então, cria um clima na sociedade que é um clima de ceticismo, de desesperança total. E por isso, inclusive, que esse processo eleitoral, ele tem sido, tem tido essa marca, assim, de restaurar no povo brasileiro e na classe trabalhadora, a esperança de que há possibilidade de a gente construir um futuro, de a gente construir uma vida melhor, porque nos últimos anos, essa ideia de futuro, essa ideia de melhora de vida, foi totalmente cancelada por conta dessas medidas antipopulares, patrocinadas pelo governo Bolsonaro, mas antes pelo governo Temer e por esses que sucederam pós-golpe da presidenta Dilma. O processo eleitoral, a gente tem dito isso, ele tinha muito essa marca de ser uma participação, a luta institucional está dissociada da luta popular, do trabalho de base, e um pouco a mensagem nossa esse ano é que a gente deve combinar todas as formas de luta para a gente enfrentar o bolsonarismo e resgatar a esperança do povo brasileiro, a gente precisa utilizar todas as formas de luta, então a luta institucional, a luta eleitoral, ela tem que estar combinada com a luta de massas, então a gente fez esse esforço através dos comitês populares de estimular todas as formas de luta, então todos os problemas, desde o bairro até a cidade, o estado, ela deve organizar as pessoas para lutar, denunciar esses problemas, então a luta de massas como um elemento importante, e a luta ideológica também, porque esses anos de bolsonarismo também foram anos de disseminação, de mentiras, de fake news, então essa combinação das formas de luta tem sido a principal tática, a principal maneira que a gente tem utilizado para poder enfrentar esse período e restabelecer a esperança do povo brasileiro de que é possível a gente construir um processo de mudanças no país e não viver só nessa lógica do imediato, do limite da sobrevivência que a gente pode mais, então essa é a principal mensagem nossa esse ano, de que o Brasil tem jeito e a gente mobilizados, e combinando todas essas formas de luta, é possível que a gente construa mudança no nosso país e construa um outro horizonte para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto